E autoridades de Cuba pediram ao governo brasileiro maior flexibilidade no pagamento de dívidas acumuladas com projetos do BNDES, depois de dizer que a Havana não tem como arcar com valor nesse momento. Desde julho de 2018, a ditadura não paga o débito. Não há transparência sobre o total da dívida. Levantamentos da imprensa falam em mais de 500 milhões de dólares. Além do montante da dívida, Cuba ainda deve pagar 520 milhões de dólares até 2038. Isso significa que a cifra total do valor que o Brasil pode perder na negociação com Cuba ultrapassa 1 bilhão de dólares. Carlo Cauti, um bi aí na mesa de calote de Cuba e Lula está em Havana. Será que pode rolar mais empréstimos aí do BNDES para a ilha? Mas, dependendo da vontade do presidente Lula e também do presidente do BNDES, Luísio Mercadante, com certeza não apenas vão dar mais dinheiro, mas vão também construir mais obras. como foi feito com o porto de Mariel, o maior porto de Cuba, financiado pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro e pelo nosso dinheiro. Um porto que foi colocado no mesmo local onde os cubanos se jogavam ao mar, tentando chegar na Flórida desesperados para fugir de um regime comunista, opressor, assassino, que transformou Cuba numa prisão, numa ilha-prisão, há mais de 70 anos, 60 anos, aliás, e agora a Rodebrecht, não por acaso, construiu esse porto lá em Mariel, há mais de uma década, um porto que hoje está às moscas, ou seja, um porto que tem mais de 50% de sua capacidade ociosa, porto que não serviu para nada, sequer um navio atracou, aqueles que pelo qual o porto foi projetado, que é o navio Panamax, esses navios muito grandes, os maiores navios existentes, sequer um navio desses atracou em Havana. Agora, o governo cubano não apenas está dando um calote, está comunicando formalmente ao governo brasileiro que não pagará, e muito obrigado, ou seja, está pedindo para o governo, muito amigo do Brasil, não cobrar essa dívida que vai, dependendo dos cálculos, de meio bilhão de dólares a um bilhão de dólares. E, Paulo, só para o nosso público entender, já que estamos no Brasil, vamos falar em reais. Estamos falando de um valor que vai de mais ou menos 2 bilhões e meio de reais a quase 5 bilhões de reais. Imagina quantas escolas, quantas creches, quanto esgoto se poderia construir no Brasil com 5 bilhões de reais, considerando que nesse país metade da população não tem acesso à água tratada. Então, esse dinheiro foi para Cuba para construir esse porto inútil, num lugar onde os cubanos prometiam grandes vantagens para o Brasil, zero, deram calotão, e agora os cubanos querem que o Brasil leve também as empresas para operar nesse porto, porque eles, sendo um país comunista, sequer têm a capacidade econômica para ocupar aquele espaço. Então, assim, se não fosse trágico, se não houvesse o dinheiro do contribuinte brasileiro, seria cômico, seria, de fato, uma farsa. Mas o que é ainda mais grave, e termino, Paulo, são dois pontos. Um, é a imoralidade de emprestar dinheiro de um país democrático, ou, por exemplo, que a gente espera continuar democrático, como o Brasil, para uma ditadura. Isso nenhum país civilizado faz. A União Europeia também empresta dinheiro para países menos desenvolvidos. Mas nesses contratos ela coloca algo que se chama cláusula democrática, ou seja, não se empresta dinheiro para ditaduras, e se aquele país virar uma ditadura, acaba a linha de financiamento. São estas coisas, são esses pontos que definem se um país é civilizado ou não. Porque não se empresta dinheiro para quem poderia usar aqueles recursos para oprimir, para matar o seu povo, assim como acontece em Cuba, acontece na Venezuela, ou em outros países onde o Brasil emprestou dinheiro. Mas, além disso, esse caso de Cuba é exemplar, porque ele mostra como o atual governo acusa a oposição de espalhar notícias falsas, mas é o primeiro que gera, que produz de forma sistemática notícias falsas. Primeiro, o assessor especial para a política externa na presidência da República, Celso Amorim, disse que a culpa desse calote de Cuba é das sanções americanas. Mentira. Primeiramente não são sanções, é um embargo e vale só para os Estados Unidos. Cuba pode comerciar, exportar em todos os outros lugares do mundo. Só não faz isso. Por quê? Porque não produz nada, porque é um país comunista, porque o regime impede qualquer atividade econômica, porque é um país que está atrasado. Então não é culpa dos americanos que Cuba está dando calote. Até porque o embargo começou nos anos 60, e o dinheiro a gente emprestou uma década atrás. Não faz sentido nenhum essa frase. Primeira notícia falsa. Segunda notícia falsa e mais grave, o presidente Lula disse que Cuba não está pagando aquilo que deve ao Brasil por causa do governo Bolsonaro. Outra mentira. Cuba parou de pagar ao Brasil o que deve já durante o governo Temer, mas na verdade os atrasos vinham já na época Dilma, ou seja, quando o governo era de novo muito amigo, era muito aliado, não era como dizem lá em Cuba, não era um governo amigo, era um governo irmão. Então são duas mentiras deslavadas que demonstram como o governo não está atuando com uma lógica econômica ou de política externa, mas uma lógica meramente ideológica, uma lógica partidária, usando recursos públicos brasileiros. Ou seja, não usando recursos do partido, mas recursos do Estado. Então, além da imoralidade, também a vergonha de ver expoentes do executivo espalhar notícias falsas. E a pergunta que fica, Paulo, é, as superativas agências de checagem que estavam olhando até pelo ovo quando o governo anterior falava qualquer coisa, onde estão hoje? Onde estão as agências de checagem que lutam nessa cruzada contra as notícias falsas, que acusaram o governo passado de divulgar informações erradas quando o governo Bolsonaro disse que Cuba tinha dado charutos como garantia? Não era verdade, era mentira. Cuba agora está dizendo que está disposta a pagar essa dívida com commodities exportadas, vulgo charutos, que são um dos pouquíssimos bens que exportam. Então, isso é um comunicado que fizeram o governo Lula. Então, onde estão esses defensores da verdade, da única verdade, nesses momentos em que o governo espalha notícias falsas e que aquilo que eles acusaram no passado de ser notícias falsas se confirma como realidade? É muita pouca vergonha de quem gostaria de ser jornalista, mas, na verdade, atuar indiretamente por uma força política. Alexandre, quero te ouvir também em relação a essa viagem de Lula a Cuba. Lembrando que há cinco anos, desde 2018, Cuba não paga um tostão do que deve ao Brasil, como bem disse o Carlo. A gente está falando aí de um montante que varia, pode variar entre 2 a 5 bilhões de reais. A gente até tentou buscar, mas realmente não há muita transparência em relação a esse calote de Cuba. Pois é, em primeiro lugar, Carlo, muito obrigado por ter levantado a questão das agências de checagem. Imagina que as agências de checagem, depois dessa minha fala das barragens, disseram que as barragens não tinham comporta. Eu tive que publicar as fotos das barragens. A 14 de julho tem duas comportas, a Monte Claro tem duas comportas, a Castro Alves tem um vertedouro. E aí? Eu pedi para investigar a situação dessas comportas naqueles dias, 4, 3 de setembro. Mas Cuba não vai pagar porque não tem dinheiro, porque não produz, porque o regime comunista desestimula a produção. O sujeito vai trabalhar para o Estado? Não, ele quer trabalhar para ele. A iniciativa privada é cortada, o capitalismo é cortado. Então não tem dinheiro para pagar. O pessoal está lá enrolando charuto, botando aquela capa maravilhosa naqueles charutos maravilhosos, só que a República Dominicana está produzindo charutos muito bons ali pertinho. E aí vai pagar com charuto? Vai dar garantia de charuto? De que jeito? E mais esse G77, que são 134 países. Eu pergunto, na política externa do atual presidente, quantos bagrinhos estão aí? Porque o Tribunal Penal Internacional tinha 123 bagrinhos. tem muito bagrinho aí entre 134, e aí se põe lá, 77 mais China. Opa, China? Adivinhe? Adivinhe quem vai liderar esse grupo? Ou quem está pretendendo liderar esse grupo? Ali, no quintal dos Estados Unidos, na Pérola do Caribe, que era a Havana, em tempos de Cuba próspera, muito próspera, e afundou, por causa do regime, não funciona. União Soviética funcionou de 1917 até 1991. E aí acabou-se. Está cheio de gente aqui no nosso país vendo os fantasmas da União Soviética. Será que vão criar vida aqui no nosso país? Será que vamos ter uma Sibéria para mandar as pessoas? Está aparecendo. Então é isso, é bom a gente pensar a respeito disso e vai lá, vai incensar uma ditadura. O que é isso? Outro dia eu vi, parece que foi o senador Cruz, no Congresso americano, que disse, olha, o presidente brasileiro é chavista, apoia Cuba, apoia o Irã, apoia China, apoia Putin. Essa é a nossa política externa. E o Celso Amorim está conduzindo essa política externa e está tendo muita viagem. Então é bom, ainda mais no Caribe, na ex-Pérola do Caribe. e aí,